Se bora com o Marquinhos do Rocha Caiu, tropeçou, levantou, seguiu Chorou, mas ninguém me viu Nasceu para superar Sem reclamar nada Nesse mundo a voz existiu Foi treinada pra seguir Deu tempo no amar Sabe se valorizar Porque é um mulherão da porra Um mulherão da porra E sai pra trabalhar Não cansa de sudar No frio ou no calor Um mulherão da porra Um mulherão da porra Que acorda cedo e vai E da vida quer mais do que morrer de amor Se a vida te oferece flores Ela esconde suas dores Se arruma, maqueia e sai No salto ela nunca cai Gosta de se vestir, se cortar É sexo sem ser vulgar Sabe onde quer chegar Simplesmente ela é Um mulherão da porra Um mulherão da porra Um mulherão da porra Que sai pra trabalhar Não cansa de estudar No frio ou no calor Um mulherão da porra Um mulherão da porra Que acorda cedo e vai E da vida quer mais do que morrer de amor Um mulherão da porra Um mulherão da porra Um mulherão da porra Que sai pra trabalhar Não cansa de estudar No frio ou no calor Um mulherão da porra Um mulherão da porra Um mulherão da porra Um mulherão da porra E da vida quer mais do que morrer de amor E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto